Olá meu povo, ótima noite pra vocês. O programa de hoje tem oferecimento deles, União Tecnodiesel. Olha só, uma empresa especializada em manutenção de motores a diesel, de médio ou de grande porte, máquinas agrícolas, tudo. Aqui nós fazemos remabeamento e repotenciamento do seu veículo com ganho de potência e também de economia. Olha, venha conhecer a União Tecnodiesel aqui no bairro Vila Isa. União Tecnodiesel oferece hoje as ofertas do programa TVK. Roda pra mim produção. GV Borracha, tudo para sua indústria, seu lar, sua obra, posto e borracharia. Correias industriais e automotivas. Mangueira para jardim de sucção de borracha e alta pressão. Prensagem em mangueiras hidráulicas, rodas e rodízio. Equipamentos de segurança EPI e tudo o que sua obra precisa. GV Borracha, Afonso Pena 3662, Centro Valadares. Telefone 32217501. Eu tenho mais ofertas pra vocês. Eu falo aqui da Exclusiva Veículos. Isso mesmo, trazendo novidades. Olha aí, Walter, tudo bem com você, meu? Tudo bom, Guedes. De volta mais uma vez, trazendo ofertas. Vamos lá, picape estrada. É o primeiro carro, Walter? Isso, é a picape estrada, working, cabine dupla, três portas, por apenas R$ 44,500. Qual o ano dela? Ela é 2014. 2014. Depois eu tenho um Jetta, olha só, carreta. Jetta TSI Turbo, carro muito novinho, gente. Por apenas R$ 77 mil. Ano 2015 esse carro. 2015 esse Jetta. Depois eu tenho um Gol Track. Isso, Gol Track 2014 por apenas R$ 28.500. R$ 28.500. Aqui eu tenho um Fiat Uno Mili. Esse carro está na promoção. Na verdade, ele esteve em promoção aqui semana passada, mas gastamos para fazer um conselho nele. Não é isso? Deu uma geral nele. Deu uma adinha, né? Isso. A gente está pedindo R$ 7.500 nesse carro. O ano dele é R$ 97. R$ 97. Está muito novinho, né? Muito bem. Está aí, ótimo o carro. Depois eu tenho o quê? Um Onix? É, Onix LT 2014 por apenas R$ 32.500. R$ 32.500. E tem também uma Fiat Fiorina aqui, ó. Carro de trabalho, meu, olha só. Muito conservadinho. R$ 2.010 por apenas R$ 20.000. R$ 20.000. E finalizando, o Golf, que é uma máquina. Esse é o Sportline, né, meu? Isso. Muito novinho, viu, Kennedy? R$ 2.008 por apenas R$ 27.500. R$ 27.500. Aceitamos o seu carro usado na troca, bem como moto também, carta de crédito, tudo que vier, não é isso? Liga agora eu tenho mais informações com o Walter. Código de área é 33, meu. O telefone é 3025-4040. Ou pelo celular, né? 9959-4040. É isso aí. Obrigado você, Walter. Bons negócios, tá bom? Vamos lá, segue com as ofertas. Mais ofertas pra vocês. Eu falo aqui da casinha amarela. Brilha no carro. E aí, tá bom, Zou, velho? Valeu, casinha amarela aí, né? Valeu. Tá vendo quando fala que a luz é vermelha? Não tem outra vermelha, não. Brincadeira, galera. Vai lá. Só só pra descontrair. Vamos lá. Primeiro carro que eu tenho, o Pali. É, o Pali 2012 completo. Com a E-Bag ABS. Esse carro tá pra R$ 20.900. R$ 20.900, tá aí pra você. O segundo carro que eu tenho é uma Mercedes. Essa eu tô sonhando com ela. É, luxo, luxo. Tô quase pegando. Esse carro é a Compresso C180 2005. Esse carro a gente pede R$ 33.900. R$ 33.900. Depois eu tenho o quê? Uma Tucson. É, uma Tucson 2013. O único dono. R$ 39.900. R$ 39.900. Isso. Muito bem. Ali eu tenho uma Duster. Isso, uma Duster. Uma Duster 2019 1.6. Pra R$ 58.900. Muito bem. E lá na frente eu tenho o quê? Aquele branco? Fótica. Fótica 2015. Extra. Novinho, novinho, novinho. Só sem andando pra você ver. Esse carro tá pra R$ 32.900. Muito bem. É só sem andando pra você ver. Ligue pra cá agora e fale com o Jefferson. O código de R$ 33. R$ 98.866. R$ 7.866. Agora vamos ver se consegue o celular. É R$ 3203. R$ 82.91. Agora você acertou. Valeu Jefferson. Obrigado. Vamos lá. Bons negócio. Bom, feliz Páscoa pra você. É isso aí. Segue com as ofertas. Olá pessoal. Estamos de volta com produtos diferenciados que estão chegando no Tomás Acessórios. E hoje vamos começar falando do KitSom. Isso mesmo. KitSom Rádio mais alto-falante de porta por R$ 220,00 já instalado. Alto-falante 6x9 da Booster só R$ 160,00. Engaste direto de fábrica a partir de R$ 330,00. Capota marítima menor preço é aqui também. Vários modelos a partir de R$ 350,00. Para você que possui van escolar, chegaram os retrovisores com câmera de ré e câmera frontal. Para você ter ampla visão da área no desembarque das crianças. E estamos com este item já instalado por apenas R$ 350,00. Isso aí, gente. Ficamos na Avenida Brasil, número 4443, Mercado Municipal, na rua Quintino Bocaiuba, número 666. Não esqueçam do site também, que lá vocês vão ter preços diferenciados. Quem acessou já sabe, né? E é isso aí, gente. Tenham todos uma ótima semana. Esperamos por vocês. Fiquem com Deus. E o show de ofertas continua aqui na Rocha Veículos. E aí, tudo bem com você, Alexandre? Oi, aqui. Esse é o cara. Chegou hoje para dar preço, né? Estamos de volta, né? Bagunço corretto para nós aí. Sempre, sempre, sempre. Então, vamos lá. Primeira oferta que eu tenho, Golf Sportline. Golf Sportline, lindo, lindo, lindo. Prata, viu, quente? Mas um carro top de linha. Apenas R$ 29,900. Então, vamos lá. Amarok. Amarok, linda demais, tá, gente? Apenas R$ 70,900. R$ 70,900. É somente R$ 70,900. Mais nada. Apenas. Somente. Celta. Vamos lá, gente. Vamos lá. Celta LT 2011-12, R$ 19,900. R$ 19,900. Agora eu tenho uma Ranger Limit. Ranger Limit, 2017. Apenas R$ 142,900. Ela é R$ 2017. Focus. Focus Sedan SE 2.0 automático, 2017. Apenas R$ 61,900. R$ 61,900. Agora eu tenho o quê? Um HB20? HB20 hatch, completasso, 1.0. R$ 2017, por R$ 38,500. E finalizando um EcoSport. É, com o Esporte SE 1.5 automática. É o carro que está vendendo hoje, né? Top de linha, apenas R$ 69,900. R$ 69,900. Muito bem. Você pode fazer sua conta proposta, trazer seu carro usado, vale como troca, não é isso, Alexandre? Isso. Isso. Ligue para o Alexandre. Código de L33. 999-07-3000. É o seu celular, né? WhatsApp. E o telefone da loja? 30-22-2555. É isso aí. Obrigado a você pelas suas informações. Obrigado mais uma vez. E até domingo. Domingo você já está lá com a gente, não é isso? Eu estou lá, firme e forte. É isso aí. Um abraço. Vamos lá, segue com as ofertas. Mais ofertas para vocês, eu falo aqui da Kia. E aí, tudo bem com você, meu? Tudo bem, Kia. Prontinho para as ofertas de hoje? Tranquilo, vamos lá. Olha só, preste atenção. Primeiro carro que nós temos no VIN, está aí, olha, um Focus, é isso? Um Focus, 2.0, 2017, R$ 69,000. R$ 69,000, tem choro melo nisso ainda. Com certeza. Olha só, Fusion Branco, que carro lindo. 2011, 2012, eu vendo esse carro hoje a R$ 46,900. R$ 46,900. R$ 46,900, bom preço, hein? Bom preço, tá. É um carro muito bonito também, né? Muito bem, lá fora eu tenho um Jeep Renegade. Renegade Sport, esse carro hoje eu vendo ele a R$ 78,000. R$ 78,000, depois eu tenho o quê? Eu tenho um... Nós temos uma Outlander. Outlander. Eu estou vendendo esse carro hoje a R$ 59,900. R$ 59,900 e tem choro melo nisso aí também. Choro melo, é. Muito bem. Corolla é o próximo carro, é isso? Corolla 133 XI automático, esse carro hoje eu vendo ele a R$ 46,000. R$ 46,000 automático e finalizando eu tenho esse carro aqui, é o show de bola. Eu tenho um Cadeza, o único dono tirado aqui, esse carro hoje eu vendo ele a R$ 78,000, cara. É o carro. O carro. O carro. Esse é o carro. O carro. Você pode ligar agora para falar com o Jaer, do código de L33. Telefone da Lois, 3202-9100. Ou pelo celular, obviamente, né? Meu celular, 988-70-2409. É isso aí. Obrigado você. Falou, meu irmão. Bons negócios, tá bom? Você também, valeu. Então vamos lá, segue com as ofertas. Centro Automotivo Macedo, tecnologia de ponta a seu serviço. Equipe treinada periodicamente. Equipamentos de alta tecnologia com atualizações frequentes. Alinhamento 3D, balanceamento e venda de pneus. Serviço elétrico, baterias, troca de óleo de motor e transmissão ecologicamente correta. Centro Automotivo Macedo. Marechal Floriano, bairro de Lourdes Valadares. Telefone 322-118-36. Muito bem, pessoal. Estou de volta mais uma vez com novidade. Chega aqui para mim, olha. Diogo, você já conhece, gerente aqui da Osaka, sua concessionária Toyota. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, Kennedy. Programa TV Car. Seja bem-vindo aí mais uma vez. Claro, grande parceria. Gente, olha, deixa eu falar para vocês que tem uma grande novidade que vai acontecer agora sábado. É isso? Dia 27, sábado, eu estou esperando todos os clientes aqui aproveitar a audiência do Programa TV Car e a nossa parceria. Eu quero convidar todos os clientes a estarem aqui na Osaka de Governador Valadares. Dia 27, Kennedy, nós estamos com super oferta. É o Toyota Day, não é isso? Toyota Day. Vai ser um evento totalmente diferenciado aqui na região como nunca antes visto. Muito bem. Você que está em casa e está acompanhando, você é nosso convidado. Traga o seu carro. Vamos mandar de Toyota. O Toyota Day foi feito para isso. É a oportunidade de você entrar na marca. Eu quero convidar todos os nossos clientes e aqueles que ainda não são clientes. traga o seu veículo usado aqui. Nós estaremos com condições e taxas totalmente diferenciadas. Olha só, por isso o nome Toyota Day, né, meu? Somente no dia 27 você tem que vir aqui na Osaka, Toyota de Governador Valadares. Mas nós estamos falando de sábado agora, meu amigo, tá? Venha correndo você. A partir de que horas, Gil? A partir das 8 horas da manhã nós estaremos aqui até as 20 horas. Serão 12 horas com a oportunidade de você estar comprando e adquirindo seu Toyota Zero Kilômetro. Então não perca essa oportunidade. Toyota Day, dia 27, sábado agora. Claro, um mega evento para você que vai andar de Toyota Zero Kilômetro. Nós estaremos aguardando você. Toda a região. Você é nosso convidado. Para você que quer obter mais informações, pode ligar para o número que está embaixo do vídeo. Código de área 33-2101-7000. Não é isso? É isso aí. Obrigado. Obrigado a você. Sucesso. Bons negócios. E até sábado. Até sábado. Vamos lá. Segue com as ofertas. Final do programa TV Car, que teve o oferecimento deles Pedra e Companhia. Isso mesmo. Tudo para a sua construção. Pedras, mármores, granito, tudo, cara. Olha, fantástico o seu rumo. Venha conhecer aqui na rua 13 de maio. Não vai vir a bretas aqui. Pedras e Companhia nos ofereceu hoje as ofertas do programa TV Car. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, esteja com você. Um ótimo final de semana. Volta domingo a partir das 9 horas da manhã. Que Deus esteja com todos. Beijo. Boa noite. Ótimo final de semana. Valeu, meu povo.